Confraria Shop e Grill, restaurante de arquitetura rústica em estilo alemão, com grelhados, chopes e aclamado petit gâteau no cardápio. Ótimo atendimento, cardápio variado com ótimos pratos e bons preços. Ótimas opções para comer, além de ter um pub no andar inferior. Excelentes petiscos com carne na tábua e acompanhamentos diversos no almoço e jantar. A sua melhor opção, confraria Shop e Grill, onde o bom gosto é bem-vindo.